Tá em promoção o pintado do Mirante, dá um pulinho lá, aproveita o almoçar lá no Mirante. Muxinho tá lá com toda a equipe pra servir o senhor e a senhora, o melhor pintado do planeta. Não tem pintado em outro lugar como o do Mirante. Eu os ligaranto, quem falava assim? Eu os ligaranto. Não tem, viu gente? Pode procurar pintado, que é pintado é do Mirante. Feito no espeto, temperinho caseiro, vai com essa maionese, esse segredo, é um segredo aí da equipe do Mirante. Viu? Acompanha fritas, rosa grega, rapaz, que delícia, hein? Você pode pôr no limãozinho, fica uma delícia, viu? Restaurante Mirante, todos os dias aberto, recebendo o senhor e a senhora para o almoço, tá bom? Maurício, é lá em número 100, Vila Resende. Hoje, Agostinho, não tá no buraco do sofá, que eu tô sabendo, hoje ele tá de pé, né? Um abraço aí para toda a equipe do Restaurante Mirantes.